Para quem não conhece, porque a internet vai para o mundo inteiro, né? Duque de Caxias é uma cidade colada na cidade do Rio de Janeiro. Mais ou menos, o que? Uns 40 minutos você está, né? É menos, né? 10 minutos. É, daqui de onde a gente está, assim. É, porque a gente está bem pertinho, né? Mas, isso aí. Então, assim, eu trabalhei lá e trabalhei na prefeitura lá. Porque quando o prefeito, se eu não me engano, foi em 2012, ganhou as eleições, eu fui convidado para fazer parte da Secretaria de Segurança Pública de Duque de Caxias. Interessante, cara. Pelo coronel Mário Sérgio Duarte, que era o comandante-geral da Polícia Militar. Então, para mim, foi uma honra muito grande. E lá eu aprendi muito, né? Lá eu aprendi a entender de poda de árvore, quebra-mola, assistência social. Pô, aprendi muito ali. Então, eu ajudei muita gente também em Duque de Caxias. Aí, uma senhora me ligou, falou que o marido foi...